Os jogadores, eu já tinha visto eles jogarem, já conheço alguns jogadores que já trabalharam comigo, o próprio treinador já foi meu auxiliar, então a gente sabia que não ia ser fácil, um time campeão estadual também, mas eu acho que o importante é que a nossa equipe no segundo tempo soube fazer com que entrasse no gol de adversário, tivemos várias chances, também demos algumas oportunidades, porque é normal quando você começa a atacar demais, você dá oportunidade para o adversário, mas o importante de tudo isso é ter conseguido a vitória, principalmente na sequência da competição. Nós trabalhamos dia a dia, então a gente vai vendo o crescimento, uma hora nós colocamos um jogador, na outra hora nós colocamos outro jogador, mas é porque nós estamos vendo o dia a dia deles, então o crescimento de cada um, a gente sabe que eles podem nos ajudar, acho que o mais importante de tudo isso é ter a consciência que nós trabalhamos em grupo, eu acho que nós somos uma equipe e independente de quem vai iniciar ou quem vai entrar, nós pensamos simplesmente no ferroviário, é dessa maneira que eu tenho passado para eles, que nós não podemos pensar no individual e sim no coletivo. O Braem entrou bem, o Matheus Lima entrou bem, o Andrezinho entrou direitinho também, o Tiaguinho entrou muito bem, ou seja, o banco fez a diferença para o governo. É aquilo que eu acabei de passar para eles, eu acho que tem momentos, às vezes, que nós não começamos bem, tem outros jogos que nós entramos no jogo, assim como o Gabriel, no outro jogo aqui em casa, ele entrou muito bem, também fez a diferença, hoje ele já não iniciou com a mesma qualidade, mas o que eu entendo é justamente isso, que todos eles querem oportunidade e nós estamos aqui justamente para ajudá-los dentro de campo, que eles possam fazer com que a equipe ganhe os jogos e hoje quem conseguiu ajudar foi esses jogadores que entraram no segundo tempo, eu acho que aquela vontade de querer ganhar, a vontade de querer ajudar, acabou facilitando bastante e o que eu sempre falo para eles, independente de quem vai iniciar, acho que todos nós temos que pensar como um grupo, como uma equipe e dessa maneira quem ganha o ferroviário. O ferroviário soma a terceira vitória, nove pontos, você esperava isso no grupo que tinha, que tem, Tocantinópolis campeão, Maranhão Atlético Clube campeão, o Fluminense vice-campeão do estado do Piauí e o ferroviário que chegou entre os grandões também, entre os quatro, você esperava esse começo avassalador do peixe? É, nós sempre trabalhamos para isso, para conseguir um bom resultado, eu sabia da dificuldade, principalmente esse jogo contra o Tocantinópolis, que eu já tinha visto eles jogarem desde o ano passado, manteve também o treinador, acho que isso daí é fundamental para a sequência de trabalho e a chave nossa realmente não é fácil, mas nós estamos conseguindo o resultado, nós temos que ter a humildade, os pés no chão, não pensar que nós já conseguimos o acesso, nós conseguimos simplesmente as três vitórias, mas não a classificação, então nós vamos buscar agora aperfeiçoar cada vez mais, tentar ganhar os jogos com um pouco mais de facilidade, tentar somar pontos, porque é só assim que a classificação vem. Próxima batalha, o Calcaia aqui, domingo que vem, o Calcaia que hoje perdeu para o Atlético, para o Atlético Cearense 3 a 1. É aquilo que eu falo, é difícil, todos os jogos são difíceis, principalmente quando vem de uma derrota e quando se trata de um adversário, disputou o estadual também, nós entendemos a dificuldade que vamos encontrar, porém nós temos que trabalhar a semana voltada no Calcaia, não podemos pensar lá na frente, achar que nós já ganhamos, que nós não ganhamos nada, temos que ter a humildade, trabalhar em cima do Calcaia, daquilo que eles apresentaram no jogo que eles fizeram, e o que eu entendo é que a nossa equipe tem que continuar na mesma pegada, querendo ganhar os jogos, querendo somar pontos, para a gente tentar classificar o mais rápido possível. Essa sequência de três vitórias faz bem, faz mal para o elenco, e às vezes o cara chega com três, com quatro, com cinco vitórias consecutivas, é o melhor time do brasileiro Série D, vem com cinco vitórias consecutivas, fica credenciado, como é que fica isso dentro do elenco, na cabeça do atleta? É isso que eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que trabalhar em cima disso, quando eu estava no América de Natal, nós conseguimos seis vitórias consecutivas também, e falava para os jogadores, que nós tínhamos que ter os pés no chão e a humildade, independente das vitórias, as vitórias são consequências do que constrói, e nós construímos essas vitórias, não podemos achar que nós conseguimos o acesso, tanto é que o América, nós conseguimos toda essa campanha, acho que foi uma das melhores campanhas da Série D, que nós fizemos, no final não conseguimos o acesso, então, esses pés no chão que nós temos que ter, pensar no acesso, e não na sequência de vitórias, porque sequência de vitórias é justamente consequência do trabalho, vamos sempre trabalhar para conseguir as vitórias, mas temos que ter humildade, pé no chão, e entender que precisamos do acesso, e isso daí só vai saber lá na frente, então, não podemos achar que nós já ganhamos, porque isso daí não existe. Eu também fico preocupado, ver com essa padalação, é com o treinador, porque cai um treinador ali no Paissandu, aí, Paulinho Cobaiache, será que sai, será que não sai, o Paissandu caiu semana passada, e o seu nome ficou aí ventilado, eu fico pensando, será que o Paulinho vai embora? Como é que está a tua situação com o Ferroviário? Está bem, está presa, tem contrato, como é que explica para o torcedor coral? Na verdade, eu estou para assinar o contrato, já tive duas propostas, inclusive, na semana passada, e estou focado aqui, estou pensando aqui, eu não posso ficar pensando em outras coisas longe daqui, porque eu vejo que há grande possibilidade de acesso, e a gente sabe que precisamos ainda ter os pés no chão, independente desses convites, eu acho que, como eu falei para os atletas, eles também vão receber convites, porque a campanha que nós estamos fazendo, isso daí vai encher os olhos das pessoas, mas nós não podemos achar que nós somos melhores do que qualquer um outro, nós somos iguais, o futebol é muito dinâmico, tem hora que cai um treinador aqui, cai outro ali, o nome é ventilado, mas nós temos que ter a consciência que, se o trabalho não continuar sendo feito, nós não vamos conseguir ainda ter outros convites, então, essa humildade temos que ter, e aí depois a gente vê o que pode acontecer para frente, o que não pode é perder o foco. Ciel e Matheus Silva, retornam no próximo jogo ou não? É um grande problema que nós temos, essa lesão do Ciel, do Matheus também, então, a gente tem trabalhado bastante para tentar recuperá-los o mais rápido possível, são jogadores importantes também, eu acho que os jogadores que têm entrado têm nos ajudado, mas a experiência dos dois facilita bastante, mas nós não podemos querer antecipar essa lesão aí, porque pode atrapalhar a gente no futuro, então, tem que fazer com que essa lesão seja totalmente curada, para que a gente possa aí poder contar com eles até o final da competição depois. Na matemática, para classificar entre os quatro, que é o que interessa, qual seria a pontuação mínima exigida aí, Paulinho? Você já fez essas contas, não? Bom, eu penso que, se a gente conseguir aí, os 50%, 55%, a gente consegue aí a classificação, mas, jogo a jogo, o que eu falo para os jogadores, nós não podemos achar que nós já estamos na frente, seis pontos, os cinco pontos, não sei, do quinto colocado, mas, cada jogo é uma história, nós temos que pensar isso aí lá na frente, acho que no segundo turno, sim, nós vamos fazer essa matemática aí, e ver quantos pontos nós precisamos para classificar. Eu me lembro uma vez, você disse assim, o pessoal pedindo, bota o Andrezinho, bota o Andrezinho, você disse assim, vai chegar a hora dele, chegou a hora do André, não? Está vendo, eu falo, às vezes as pessoas querem forçar demais as coisas, e tudo tem seu momento certo, né? É igual agora, estão com conversa de índio, 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 nós estamos aí, olhando todos os jogadores, entendendo que tudo tem sua hora certa, estamos fazendo trabalhos com a base, estamos treinando com a base, no outro jogo, nós levamos dois jogadores da base, então, eu peço para o torcedor ter paciência, cara, não queira atropelar as coisas, porque é o momento certo, mas vamos dar oportunidade para os jogadores da base, eu sei que é histórico, o ferroviário sempre dá oportunidade para os jogadores da base, mas nós estamos num momento, o que temos que pensar é no acesso, e não revelar os jogadores, revelar os jogadores sim, no momento certo, até mesmo nessa competição, ou na Fares Lopes, mas o que a gente não pode, é perder o nosso foco maior, que é levar o ferroviário para a Série C. Só para a gente encerrar, o Céu disse que não saia do ferroviário, eu sei que daqui até acabar o campeonato, bons treinadores, sempre têm propostas, eu queria ouvir o seu sim, até o final da quarta divisão, com o ferroviário, se Deus quiser, acessando a Série C, com você, Paulinho, com mais, está feliz no peixe, Paulinho? Feliz eu estou, espero que sim. Espero que sim, me deixou preocupado, viu, Paulinho? Não, mas aí é uma coisa que a gente vai conversar aí na semana, algumas situações aí que a gente passa dia a dia, que a gente entende que nos deixa um pouco chateado, mas o meu foco é total para permanecer aqui, e conseguir o acesso. Lógico, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, mas eu não deixo de pensar no ferroviário, todos os dias eu penso, é que eu falo sempre que eu deixei a minha família em São Paulo para trabalhar para o ferroviário, então, hoje, meu pensamento é só o ferroviário. Vai colocar o vermelho, preto e o branco, então? É sempre, né? Sempre aqui trabalhando no ferroviário, são as minhas cores hoje, que eu não posso deixar de focar nisso, porque, aquilo que eu falo hoje, o ferroviário é a minha família, então, nesse momento, eu sou o ferroviário. Valeu. Obrigado, Paulinho.